Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o RumHawk fazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje estou trazendo aqui de volta no canal Moonlighter, galera, um jogo que já apareceu em algumas lives e eu já fiz um vídeo explicando a mecânica dele, como se fosse um tipo de recomendação, como o jogo começa, aquela história toda. E agora eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente, né, que é um pack de dicas, vamos botar assim. Eu zerei o jogo recentemente e pra minha maravilhosa surpresa, vamos botar assim, eu descobri que o jogo tem um New Game Plus, New Game Mais, cara, tem o chamado pós-jogo, que eu tanto amo, galera. E se você é uma pessoa que não sabe nada sobre Moonlighter, eu recomendo muito que você veja o vídeo que eu acabei de citar, eu vou ver se eu lembro de deixar o link na descrição pra vocês, beleza? E se você tá aqui de repente e já sabe jogar, tá travado em alguma danja ou não consegue avançar, pode ser que minhas dicas te ajudem. Beleza, então vamos lá. A primeira dica, né, e mais básica assim, vamos dizer, é a escolha da arma. Ah, Juan, qual arma melhor, qual não é, etc, qual mais fácil, bem, vamos lá. A melhor arma é aquela que você melhor se adapta a jogar, beleza? Não tem arma certa ou arma errada, tá bom? Eu, por exemplo, comecei a jogar padrão, peguei a soqueira, achei ela rápida, muito boa, até me recomendaram nas lives a lança, mas eu, ah, beleza, fui continuando. E eu percebi que quando eu mudei pra lança, que eu levei algum tempo até realmente mudar e comprar tudo que eu precisava pra lança, melhorar e tudo, eu vi que o meu jogo ficou mais fácil. Aí eu não sei se é impressão minha, né, porque eu de repente fiquei com um pouco mais de perícia no jogo, ou se realmente a lança facilitou a minha vida. Mas vamos lá, deixa eu falar pra vocês aqui um pouquinho sobre os benefícios e vantagens da lança. Primeiro é o alcance dela, tá? Ela alcança, ela vai longe, então você pode de repente estar atrás de alguma coisa e acertar um inimigo que nem pode te acertar porque tá bloqueado numa parede. Então isso é uma grande vantagem. Ela é um pouco mais lenta, mas ela vai longe, tá? O dano dela não é o melhor, mas também não é o pior. Então tá bem tranquilão, bem aceitável, né? O terceiro golpe dela é o golpe mais forte, o golpe de ataque duplo, né, como acontece com praticamente todas as armas. E o especial dela também é muito bom porque ela dá uma espécie de charge que não demora muito tempo pra carregar. Durante esse curto espaço de tempo em que você dá esse charge, você fica imortal sim, tá? Inclusive pula até buraco aí, tá? E você acerta um golpe duplo e tem chance de acertar outro, dependendo de onde o seu inimigo estiver, que você vai dar uma leve empurrada nele, tá bom? Bem galera, a próxima dica, eu já mostrei isso naquele vídeo inicial, mas se trata da moça que faz as poções, tá bom? Você sabe que ela faz as poções e também encanta os seus itens. Como assim, Roma? Você vai usar a pedra especial e algum dinheiro aonde você vai encantar, você vai tunar as suas armas e equipamentos. As suas armas, via de regra, podem ser tunadas três vezes, tá? E armadura uma só. Então sempre tune os seus itens, tá? Caso você não tenha reparado, ali no seu ferreiro, existem quatro níveis de estilos de arma, né? Vamos botar assim, estilo não, de poder de arma, né? Tem uma básica, da básica você parte pra uma, duas, três e quatro. É referente a cada uma das masmorras, evidentemente você deve ter percebido isso. Então qual é o correto? Você vai estar com a armadura da sua preferência, eu já falei no outro vídeo, eu escolho a mediária, tá? Porque da armadura, tem uma que dá uma defesa leve e você ganha velocidade, tem uma que dá uma defesa mediária, você não tem acréscimo de velocidade, e tem uma que defende muito, mas tira a sua velocidade. Eu escolhi a mediária, tá? Pra testar, cabe a você escolher a que melhor você vai usar aí, vai achar. A recomendação é a mesma, tune ela, beleza? Vai te dar mais defesa, mais shield, aquela coisa toda aí, vai ficar bem melhor pra você. E arma, três vezes, não deixe de fazer isso, tá? Então você dando com a sua arma nível um, tunada três vezes, a sua armadura e as cinco poções do nível que você puder fazer, sempre faça. Aí é habilidade e costume mesmo, é estudar os mobs e beleza, tá bom? Ah, ainda falando sobre a moça das poções, vamos botar assim, né? Não sei se você reparou, mas existem duas poções lá. Mas como assim, Juan? Não entendi direito. Tá, é só você perceber que uma, você tem os ingredientes, o valor vai ser mais barato pra craftar a poção, tá? E a outra, você não tem os ingredientes, mas em compensação vai ser bem mais cara. Fica a seu critério, né? Você sabe que comigo, né? Sempre economia, então eu procuro ter os equipamentos. Então sempre tenha esses itens aí com você, beleza? Então, próxima dica, pessoal, é muito boa, que mostra pra você como revelar o seu mapa, tá? Eu não sei se é um bug do jogo ou não, mas eu percebi isso e tenho usado. Existe uma poção que você libera ali que você pode revelar o seu mapa, mas eu sinceramente nunca usei. O que eu faço é o seguinte, você, por exemplo, tá na fase 1 ali, você terminou a primeira fase 1 da Masmorra 1, tá? Vou usar a Masmorra 1 que é pra não spoiler, não mostrar o que não deve aí, tá? Você matou todos os mobs, vai ter o seu sub-chefe, né? O sub-guardião, você vai matar ele e vai abrir o segundo lugar, beleza? Ou você já achou logo de cara, matou ele. Volta, farma a dungeon toda, se você quiser ou não, tá? Aí você fala assim, arrum, eu vou teleportar agora, que você sabe que tem o amuleto que te joga de volta pra casa, e você começa no início da Masmorra, e tem o que eu chamo de cubo mágico, que você paga um pouco a mais, mas você volta de exatamente de onde você parou na sua Masmorra, tá bom? Aí o que você vai fazer? Passe para o segundo nível da Masmorra, terceiro, ou o nível novo de exploração lá, que você vai começar, e assim que você mudar a tela que você tiver na sua Masmorra, simplesmente use o cubo mágico pra voltar. O que que só acontece? Depois que você vender, tiver feito tudo que você fez na cidade, quando você voltar pro seu portal mágico, que fica ali no cantinho do mapa, em cima, do lado dos seus pets ali, né? À direita, ali em cima, você vai perceber que o seu mapa vai estar completamente explorado, beleza? Então fica a dica aí pra quem quiser, isso te ajuda a evitar o boss, ou de repente aproveitar que você tá com todo o seu shield, com tudo certinho, e querer ir direto no seu mini-chefe. Arrum, onde é que tá o mini-chefe? Bom, você viu que a seta onde você chegou no mapa, tem a seta indicando pra dentro do mapa. Onde você achar uma seta pra fora do mapa, indicando um lugar que você não tá vendo, é onde tá o subchefe, é onde você vai mudar o nível da sua masmorra, beleza? Agora vem outras dicas básicas, mas referente a compras, pessoal. A gente fica em dúvida, arrum, o que que eu compro, o que é melhor, o que não é, né? Com referente aos itens pra loja, vamos lá. Cada vez que você aumenta o nível da sua loja, né, você vai ter mais espaço, então você vai poder colocar mais ornamentações, né? Que é um dos NPCs que liberam as ornamentações ali, que você pode comprar, que vai te dar vários benefícios. Mas vamos lá, vamos com calma. Primeiro, a cama, tá? A cada nível de cama, você ganha mais shield. Como é esse shield? Ele tá ali antes do seu HP, e cada pancada que você ganha, ele meio que vai filtrando isso, vai quebrando esse shield até que quebre de vez, e você fica só com o seu HP puro, tá? Mas é muito útil, até você ter depois os seus três escape shields, vamos botar assim, além do seu próprio shield aí, que você tá vendo, tá? Então, up a cama, o máximo que você puder, tá bom? Outro up magnífico que eu acho é a caixa registradora. Por quê? Você tem acréscimo de receita de mais 5% no primeiro nível, ou mais 10 no segundo, e mais 15 no terceiro. E lógico, né, vai ganhar muito mais. Um item que tá ali, por exemplo, vou ganhar 10 mil se eu vender os 10, cada um custar mil, vamos botar assim. Você não vai ganhar isso, você vai ganhar muito mais, né? Então, com certeza, não preciso nem dizer o quanto vale a pena. Os itens que eu não recomendo, no caso, é a cesta ali dos descontos, né? Pô, pra mim, sincero, nem boto mais item ali. Praticamente, eu só botei de curiosidade no começo. E a outrazinha ali, que é a do baú, também você... Eu não precisei, tá? Eu tô falando por mim, galera. Eu joguei e simplesmente não precisei, tá? Então, não recomendo, assim, que você avance. Aqui agora uma dica barra spoiler, mas sem problema nenhum, até porque você consegue ler isso logo no início do jogo, é que no terceiro nível da expansão da sua loja, você recebe uma assistente, né? Que ela vai te ajudar ali, auxiliando e tudo. E você tem a opção de vender em off. Como assim? Ah, você vai aceitar o pedido dela pra te ajudar a vender, tá? Aí, aceitando, ela vai te liberar um baú. E tudo que você jogar naquele baú, ela vai vender pra você enquanto você estiver na mais borra, passeando, em qualquer lugar lá. Não importa. É a ajuda que você vai adiantando o rush, né? Sim, mas ela também vai comer 30% dos seus lucros, tá? E eu não sei se os bônus da loja estão incluídos ali, tá? Eu achei que eu ganhei bem pouquinho do que eu tô acostumado a ganhar. Então, fica a seu critério decidir se você vai querer ou não. Tem NPCs que eu não expliquei no outro vídeo, que são sem ser o Ferreira e sem ser a Maga, vamos botar assim, a Bruxa, né? Um deles é o Reivendedor, né? O Reivendedor, vamos botar assim. Eu não sei se vocês entenderam pra que ele serve, mas se você estiver precisando de um item sem ter que ir na masmorra, ele cria esse item pra você. Mas é extremamente caro. Eu acho que eu usei ele uma ou duas vezes só no item que eu queria testar. Eu fiz isso, mas você vai comprar ele porque, né, você quer completar ali, mas eu não recomendo, beleza? O banqueiro foi outro, que assim, eu peguei, coloquei 10 mil, e aí ele meio que fica por ali, você não pode mais falar com ele, ele vai passar alguns dias fazendo esse dinheiro seu render, e depois você tem que estar lá no dia certinho pra você poder pegar o seu dinheiro. Eu achei meio complicadinho aí. Eu acho que os produtores poderiam melhorar isso daí, tá? É o tanto que eu botei 10 mil, não vi o dia, perdi ou não, mas imagino que quanto mais botar mais ele vai render, então, né, fica a critério de cada um aí. Agora, o outro vendedor ambulante de ornamentação, pra mim, esse é o terceiro melhor, tirando os dois principais, né? Porque ele vende várias enfeites pra sua loja que vão te acrescentar e muito, galera, muito. Como assim, Juan? Ó, tem eles que botam pra ter clientes a mais na loja, pra loja durar mais tempo, aberta, pros seus clientes andarem mais rápido, não ficar morcegando na hora de comprar alguma coisa, buffzinho pra evitar que tenha tanto ladrão, e o principal, os que dão mais lucro, tá? Ajuda os clientes a pagar muito mais. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora um exemplo de o quanto esse buff é importante, esse de ganhar mais, tá bom? Mas detalhe, compre, vá na sua loja e equipe. É claro que cada expansão da loja vai te permitir ornamentar ela cada vez mais, né? E você vai ter que escolher as suas preferências, não tem como colocar tudo. Beleza? Vou colocar tudo? Como assim, tá? Tudo bem, eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como que é a situação, como me ajudou, porque chegou a um ponto que ele mais que dobrou o valor que eu deveria ganhar pelo item, tá? Você vê um item ali que, por exemplo, tá... Ah, o item tá 50 mil, o total dele. Eu não ganho 50 mil quando o cliente bate no caixa, eu ganho 105, 110 mil. Então, assim, me ajudou muito no lucro. E agora, pessoal, pra dica final, nada mais, nada menos do que eu vou falar do New Game Mais, tá bom? Quando você vai começar o New Game Mais, ele pergunta qual serve que você quer copiar, né? Pra você... E ele não começa com nada, 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 a não ser o dinheiro que você tenha. Então, a dica mais óbvia de todas, evidentemente, tá vendo ali que eu tô ali com 3 milhões, é você farmar pelo menos 5 milhões ou mais até, pra poder te ficar fácil, pra você poder começar o jogo novo. Por quê? Eu tô até com as armas antigas que eu terminei, mas essas armas antigas, o poder de ataque delas, eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês, ela é o nível 1 desse New Game Plus, tá? Então, não tô com vantagem nenhuma, como eu achei que estivesse na vantagem. Não tô, tá bom? O HP, você também é o nível básico, você vai aumentar, é equivalente ao 100, entendeu? Então, assim, é um novo mundo pra explorar, entendeu? Você vê que eu não fui pra masmorra nenhuma, não mostrei chefe nenhum, nada assim, pra não spoiler, que fica a cargo de quem quiser, beleza? E o padrão você pega, o padrão de cada chefe, o padrão de cada inimigo, de bater e rolar, escapar, entendeu? Cada inimigo tem o seu padrão, e você, mais cedo ou mais tarde, vai acabar descobrindo, inclusive, a melhor arma que você vai se adaptar pra poder jogar, beleza? Então, pode ver até aí no gameplay de fundo, que eu comecei o New Game Plus aí, eu vou fazer mais que 3 milhões, eu fiz isso aí só pra ilustrar, eu vou jogar mais, farmar mais, no mínimo 5 milhões aí eu começo, que eu sei que já consegue comprar tudo ali, até onde trava, pra você poder, só vai liberar mais, conforme você ir avançando nas masmorras, como é o jogo padrão, beleza, então? Bem, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se eu esqueci de alguma coisa aí, acrescente nos comentários aí, deem dicas também que vocês usaram aí, pra enriquecer o nosso vídeo, tá bom, pessoal? Que muita gente vai ver esse vídeo aqui, deve gostar das dicas, embora algumas pareçam meio óbvias, mas se alguém tivesse feito um vídeo desse no início, quando eu comecei a jogar, iria me animar muito a jogar, e eu ia ter uma ideia de um norte, do que fazer, não ficar tão perdido como eu fiquei no começo, então eu espero que ajude muita gente, porque esse vai ser sempre o objetivo dos vídeos, tá? Ajudar. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e... Fui!